Sim, bora Mato Grosso, é aqui o Aldinho Pecado ao vivo O luz se profunda e revela a minha alma Você é roxinosa e me avisa, é que me faz chorar Você beija o pro do meu sonho, foi primavera Hoje que me der, ser uma ave para te buscar Você é meu sonho bonito, sonho colorido Você é do divino que é o céu, preciso clamar Deus, esse amor é minha vida Eu perdi tempo ao tempo, pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou, me devolva esse amor Eu me faço um homem de rocha Sou luz se profunda e revela a minha alma Você é roxinosa e minha vida, é que me faz chorar Você beija a flor do meu sonho, foi primavera Hoje que me der, ser uma ave para te buscar Você é do divino que é o céu, preciso clamar Deus, esse amor é minha vida Eu perdi tempo ao tempo, pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou, me devolva esse amor Eu me faço um homem de rocha Eu me faço um homem de roca Obrigado.